Olá! Talvez o nosso entendimento sobre cérebro tenha uma visão neuroneocêntrica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que estudamos o cérebro olhando sempre para neurônios. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre a micróglia, astrócitos e oligodendrócitos. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações, encamine esse vídeo para aquelas pessoas que gostam da neurociência aplicada à prática clínica de profissionais da saúde. Vamos lá? Qual é o objetivo desse vídeo? Apresentar para você três outras células fundamentais na fisiologia do sistema nervoso central, mas que não são tão famosas assim. Talvez o grande famoso seja o neurônio, porque esse neurônio e seus neurotransmissores estão muito bem relacionados à sintomatologia das principais doenças neurológicas e psiquiátricas. Mas quanto mais eu estudo a neurociência pensando no entendimento do racional neuroquímico que leva ao sintoma de doenças do cérebro, mais eu percebo a importância de outras células, como astrócito, micróglia e oligodendrócito. Então eu vou fazer um comentário breve sobre cada uma delas para que você possa evoluir junto comigo. Astrócito. Se eu penso no astrócito agora e tento remeter a uma palavra, eu diria que o astrócito é o Bebeto do Romário ou é o Tunico do Tinoco e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Existem uma série de duplas importantes. Na minha época de garoto, Bebeto e Romário eram uma grande dupla de jogadores da seleção brasileira. Talvez o famosão fosse o Romário, mas o Bebeto era muito importante sim. Então o que eu quero dizer? Neurônio e astrócito. O neurônio como o Romário, mas o astrócito como o Bebeto. E você me diz, Fabricio, eu estou aqui para ouvir de neuroquímica aplicada ao sistema nervoso central. Então eu te conto, quando a gente pensa na nutrição ou na geração de energia para neurônios, não podemos deixar de considerar o papel do astrócito. Então é o astrócito, por exemplo, que armazenará glicogênio. Eu não sei qual é o seu envolvimento com a neurociência, mas existe um racional dizendo que, olha, neurônio não armazena glicogênio ou que cérebro não armazena glicogênio. Na verdade, neurônio não armazena glicogênio, mas sim o astrócito armazena. E sempre que há necessidade de fornecimento de energia, seja para o próprio astrócito, seja para o neurônio, esse glicogênio vai ser quebrado para liberar glicose e, consequentemente, gerar, seja o acetil-CoA, o piruvato para formar acetil-CoA, seja o piruvato para ser transformado em lactato que nutrirá o próprio neurônio. Então vamos fazer o seguinte, eu não quero obrigatoriamente aprofundar numa bioquímica que necessitaria de um quadro ou de uma série de outros instrumentos. Aqui sentado no meu escritório, falando, olhando no seu olho, eu quero que você compreenda que a nutrição energética ou que o fornecimento de moléculas que gerarão energia para um neurônio, ela é muito proveniente do astrócito. É o astrócito que vai pegar essa glicose que entrou no cérebro, quebrar a glicose e formar piruvato, o piruvato vira lactato, que vai ser liberado em direção ao neurônio para que esse neurônio possa novamente usar esse lactato para retransformá-lo em piruvato e formar acetil-CoA. Dizendo diferente, é o astrócito que utiliza a maior parte dessa glicose para formar substratos necessários para a nutrição energética do neurônio. E aí você me diz, Fabrício, para! Você está querendo me dizer então que a glicose que entra no cérebro não é aproveitada por neurônios? Eu vou dizer assim, olha, paramos os dois. Vamos com calma nós dois. Então eu vou te dizer que quando a gente estuda neurociência, nunca somos tão enfáticos nas nossas afirmações. Obviamente sim, o neurônio tem a capacidade de converter glicose em piruvato naquilo que nós chamamos de glicólise. Porém, a maquinaria enzimática de neurônios não é tão desenvolvida para este objetivo. Boa parte da glicose que entra em neurônios entra em outra via bioquímica, que é a via das pentoses fosfato. E nessa via das pentoses fosfato, então, esse neurônio fará o NADP na sua forma oxidada e reduzida, que é fundamental para a síntese de glutationa. Toco a campainha para que você concentre comigo agora. Anota a frase. A glutationa é o principal antioxidante de neurônios. E essa frase tem uma série de aplicações na neurosuplementação. Mas eu não estou aqui para falar de neurônio. Eu estou aqui para falar do astrócito. Então, um papel do astrócito fundamental é garantir o aporte de precursores bioquímicos para que esse neurônio gere sua própria energia. Por isso, eu fiz a analogia do Bebeto e do Romário, por assim dizer. Um outro papel do astrócito fundamental é garantir o equilíbrio das concentrações de glutamato nas sinapses. Então, existe uma sinapse com um terminal pré e um pós-sináptico e existe muito perto dela o astrócito. E esse astrócito está ali fazendo o quê? Ele está ali captando o glutamato para que eu tenha uma quantidade de glutamato suficiente para gerar um novo potencial de ação. Ótimo. Porém, que eu não tenho excesso de glutamato para gerar a excitotoxicidade glutamatérgica. E aí você me pergunta, excitou o quê? E citotoxicidade glutamatérgica, um excesso de glutamato nesse espaço sináptico que acaba levando uma pequena lesão naquele botão pós-sináptico e no médio e longo prazo leva uma diminuição desse número de neurônios. Então, a ideia é compreender o quê? A ideia é compreender que quando eu olho para o sistema nervoso central, eu identifico células importantíssimas. O astrócito é uma delas e agora eu vou me preparar para falar sobre outra com você, que é a micróglia. A micróglia, para mim, ela é como se fosse uma grande mãe. Como assim uma grande mãe? Uma mãe que guia esses filhos, vamos dizer assim, no seu desenvolvimento. E vai dizer, meu Deus, Fabrício, que viagem é essa? A resposta é, no nascimento neuronal ou durante a neurogênese, é a micróglia que vai ajudar esse neurônio recém-formado a projetar corretamente esses axônios e esses dendritos em direção aos locais onde eles ficarão durante toda a sua vida. É a micróglia que, mais à frente, ajudará a fazer as podas sinápticas. E aí você me pergunta o que é uma poda sináptica. Uma poda sináptica é como um bom jardineiro que tira aquelas plantas, ou melhor, aquelas folhas que não são tão bem desenvolvidas ou que já estão meio secas ou envelhecidas. Na poda sináptica também, aquelas sinápticas que já não são tão viáveis serão retiradas, por assim dizer. Então essa é a micróglia, por isso que eu fiz a analogia dela com a mãe que guia esse filho neurônio. Mas assim como toda mãe, ela fica brava em alguns momentos. E quando exposta a mediadores inflamatórios, quando exposta aos dumps, aos pumps, o que são dumps e pumps? Dumps são padrões moleculares associados a dano e pumps, padrões moleculares associados a patógenos. Que são como se fossem pequenos avisos moleculares, vamos dizer assim, de que estamos sendo expostos a danos ou a patógenos. E aí, consequentemente, com toda razão, essa micróglia começa a ficar brava. Vamos dizer de outra palavra? Ela começa a ficar inflamada. E essa inflamação vai aumentar aquela inflamação que porventura já esteja acontecendo nesse cérebro. Então falar de micróglia é falar daquela célula que quando está no seu estágio anti-inflamatório, ela guia o nascimento de neurônios, promove a liberação de mediadores anti-inflamatórios, promove o synaptic pruning, ou as podas synapticas. Porém que quando muito insultada, ela vai se transformar, vamos dizer assim, ou promover a ativação em direção a um estágio pró-inflamatório. E aí, neste momento, ela começa a exacerbar, a exagerar uma neuroinflamação que porventura já esteja acontecendo. Por fim, eu me permiti, vamos dizer assim, neste vídeo, falar de três outras células que não sejam a célula neuronal. Já falamos um pouco da micróglia, já falamos um pouco do astrócito, e agora eu quero falar do oligodendrócito. Oligodendrócito, se vem uma palavra na minha mente quando eu lembro dele, é a palavra bainha de mielina. Um parêntese para aquela pessoa que já entende um pouco mais de neurociência. A bainha de mielina dos neurônios periféricos é formada pela célula de Schwann. Porém, a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central é formada pelo oligodendrócito. Bainha de mielina, qual é a função dela? A função da bainha de mielina é aumentar a velocidade de propagação dos potenciais de ação. Forma as famosas fibras brancas. Eu tenho a substância cinzenta e a substância branca. A substância branca é formada pela bainha de mielina, pela presença do oligodendrócito. E aí escuta uma palavra, demielinização, prejuízo funcional de substância branca. Lá no nível celular, você está vendo o quê? Você está vendo um prejuízo de funcionamento do oligodendrócito. E para fechar, uma informação importantíssima que eu quero que você ouça saindo pela minha boca. Em momentos de demanda metabólica exagerada, em momentos associados a neuroenvelhecimento, a neuroinflamação mais grave, e que o astrócito, lembra dele do começo desse vídeo, não está mais sendo eficiente o suficiente para suprir para o neurônio substratos, para que ele gere própria energia, vai haver a perda da bainha de mielina. Mas aí eu estou aqui para te levar para o mundo molecular. O que é a perda da bainha de mielina? Esse oligodendrócito, que é rico em ácidos graxos dentro de si, vai quebrar esse ácido graxo para promover a liberação dele em direção ao astrócito, para que o astrócito possa gerar energia para neurônio. Então, o que eu quero que você saia desse vídeo é com a compreensão de que o entendimento da neurociência atual pede para que qualquer neurocientista que queira aproximar a sua ciência das pessoas, comece a divulgar também as células da glia, que é o nome dado para esse grupo de células que eu citei três exemplos para vocês, como astrócito, micróglia e oligodendrócito. Deixe seus comentários aqui embaixo e eu posso evoluir com você em algum desses pontos mais relacionados à neurofisiologia do sistema nervoso central. Um abraço, tudo de bom, até uma próxima, tchau!